9 milímetros Sua vida tem valor mas não tem preço 9 milímetros Dinheiro nenhum pode comprar 9 milímetros Nem todo ouro do mundo pode pagar 9 milímetros A palavra que estraçalha a mente dos covardes 9 milímetros Se a esperança é a última que morre 9 milímetros Até que a morte nos separe 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 9 milímetros Lembra disso Lembra disso 9 milímetros Lembra disso 9 milímetros Lembra disso 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah